Olá pessoal, eu trago-vos aqui um passatempo duplo, um passatempo a dobrar, portanto, para comemorar a vossa participação no Olo 73, que foi agora, neste mês de janeiro que passou, foi o segundo ano que eu fiz um projeto relacionado com o Holocausto, eu tenho aqui para oferecer dois livros da Louise Valente, Sonata em Auschwitz, que é o último dela, por acaso, está em número 2 no topo de vendas, e tenho a praça em Tuérpia, eu dei 5 estrelas à praça e dei 4 estrelas à Sonata em Auschwitz, ambos os livros estão autografados, portanto, está aqui os dois. Qual é a maneira que vocês têm para participar? É muito fácil, vocês não têm que ser subscritores do canal, não estou a fazer isto para ganhar mais subscritores, é mesmo para vos agradecer por continuarem desse lado e por lerem livros do Holocausto, seja no meu projeto, seja no da Sara, seja no da Isa, então vocês fazem assim, basta só comentarem o vídeo, ou seja, quem quer uma praça em Tuérpia só escreve uma praça em Tuérpia, quem quer o Sonata em Auschwitz escreve o Sonata em Auschwitz, quem quer os dois escreve o nome dos dois livros, até dia 15 de Fevereiro, eu depois no dia 15 de Fevereiro fecho, old school papelinhos escritos, depois faço filme, faço o sorteio e envio para casa estes dois livrinhos. É só isso, não é preciso mais nada, eu espero que vocês gostem, porque são dois livros que eu gostei muito, vou deixar aí a review de ambos, e mais uma vez, muito obrigada por participarem no All 73, bom ano a mais, tchau!